A primeira novela que eu fiz na minha vida foi, na Record, Poder Paralelo. Ah, você fez Poder Paralelo lá atrás. Lá até 2009, 2010. Foi a sua primeira novela? Primeira novela. Eu recente tinha chegado no Rio, um monstro de um escritor, um dramaturgo, Lauro César Muniz, direção Inácio Coqueiro, e era uma história sobre a máfia italiana, siciliana. Eu tinha trabalhado na Sicília, eu fiz em dialeto siciliano. Então, de novo, sempre tentando ajustar. E era a história... Francesco Tucci era um mafioso que fazia tudo errado. E eu pedia licença de fazer um clown. Mas era um clown assassino. Eu era o matador da novela. Só que matava sempre a pessoa errada, só se ferrava. E as pessoas na rua, cara, foi um sucesso incrível. E as pessoas me paravam na rua e diziam Tucci é do bem, ele é legal, né? É o grande assassino da novela. Tucci é do bem, ele é legal. Tucci é do bem, ele é legal. Tucci é do bem, ele é legal.